Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui no mercado. Hoje eu vim fazer compras de reposição dos docinhos. Vocês estão com saudade, né, de ver os docinhos? Hoje eu vou fazer. Ó, eu fiquei um tempinho sem fazer, confesso, por causa de correrias, mas vai voltar normal. Eu vou comprar esse leite condensado, ele tá R$5,99. E assim, tem até num lugar que a gente ia pedir pra entregar, R$5,75, mas a diferença é pouca e a gente ia pagar a entrega, né amor? Oi, oi. Olá pessoal, tudo bom? E talvez eu corte um pouco do vídeo porque tava tocando música, pra não dar direitos autorais. Vai faltar só uma forminha que aqui no mercado não tem, e não tem local perto que tem, mas a gente vai ver como é que vai fazer. E eu vou comprar algumas coisas pra casa também, que acabaram. É, tem algumas promoções de carne, na verdade acho que só o frango que tá barato. Eu vou aproveitar e comprar bastante frango. E, tipo assim, uma compra semanal, sabe? Eu fiz... Eu gravei pra vocês semana passada, eu disse que gravei. Jhonny perguntando, era pra ter pegado a lista? Eu falei, é, de repente, né? Você falou mal de mim que eu não trazia a lista? É. Ele falou mal de mim que eu não trazia a lista, aí hoje ele ficou responsável pela lista. Cadê a lista? Tá aqui, ó. Né? Então tá. Toma mesmo, porque você vai dar pra sentir melhor. Não. Não precisa ser esse. Esse tá fino demais. É bom esse aqui, ó. Esse aqui é até melhor, ele é mais grosso, então ele fica mais crocante no doce. Desse tipo assim, mais grosso. Gente, olha, eu peguei... Ó, peraí, vou por partes. Gente, ó, eu peguei leite condensado, creme de leite. Creme de leite eram só dois. Que é três dólares. Não, doce. Era 350, acho que eu fiz. Açúcar, filtro. Compramos isso aqui pra gente almoçar, porque eu não fiz comida e não vai descongelar esse frango tão rápido. Comprei esse montão de frango. Comprei só filé de peito. A única coisa que eu achei que valia a pena. Depois a gente vai ver se vai no outro mercado comprar outra carne. Eu sempre falo isso, aí quando eu vou eu não mostro. Ó, comprei esse UAU, a socareadora. Uau. Uau. Agora a gente tá parado aqui no meio do mercado, porque a gente não trouxe a lista. E não sabe se precisa de mais alguma coisa. Não é? O quê? Mas a lista dos dois tá tudo aqui. Esperamos que sim, né? A gente acredita. Eu acho que já tem tudo. Ah, legumes. A gente acabou de falar, esqueceu. Legumes, vai lá do outro lado. Gente, passamos a vergonha lá no mercado. Chegou na hora de pagar, a gente passou tudo. Cadê o cartão? De olho não trouxe o cartão. Ai, não trouxe a carteira. Não trouxe a carteira. Eu trouxe a carteira, mas eu não tenho dinheiro. Não adianta de nada a minha carteira. Você equilibra tudo. A gente não compra outro outro, tá vendo? É, um esquece o outro não lembra. Ai, chegou na hora de pagar. Ai eu falei, o cartão? Eu não trouxe o cartão. Ai eu comecei a procurar, né? Não sei porquê, só sei que não tá com medo. Mas na hora do nervoso a gente faz essas coisas. Vai passar menos vergonha? É. Não, é, tá. Foi rápido. Ai o moço falou. Ai eu falei, quem falou do Pix? Foi você? Sei lá. Sei lá. Ai eu falei, aceita Pix? Ai o moço aceita. Ai nisso já tinha chegado, não tinha ninguém atrás da gente. Nisso já tinha chegado uma pessoa. Ai ele falou, ai ele botou QR Code. O celular não leu o QR Code. Botou que era pra fechar a conta e tentar novamente mais tarde. E esse? Ai encerrei o aplicativo, tentei de novo a mesma coisa. Ai ele pegou outra maquininha, fez a mesma coisa. Nisso a pessoa de trás, parece que ficou um pouco impaciente, pegou as compras e saiu para os caras. Já tava demorando um pouco, né? Ai a segunda maquininha também não passou. Nisso o homem falou, acho que um moço, acho que é o gerente, falou assim, o Pix dela não quer passar na maquininha. O gerente tava com a cara, não sei se ele é gerente não. Moçava com a cara séria, assim. E eu assim, eu não tô tentando dar caos em ninguém não. Eu tô tentando pagar. Ai, deixa eu ver como é que foi depois. Ai depois a gente lembrou que podia fazer o Pix pra outra conta que estava com cartão. No caso uma conta minha, que eu tô com meus cartões, não tem dinheiro. Ai ele varia o Pix pra uma conta minha e passava no cartão. Ih, mas aí nisso, uma demora. Não tinha a chave Pix dessa conta. É, a minha conta, eu vi que essa conta não tinha a chave Pix. Que é até a conta que eu uso pra empresa. Eu fiz a chave Pix dela e cancelei. Então ela tá sem chave Pix no momento. Aí não rolação do nada, gente. Aí ele pegou, trouxe outra maquininha. Aí essa terceira maquininha passou o Pix. Eu não sei qual era o problema do Pix com os outros códigos, mas nessa maquininha passou. Aí finalmente conseguimos ir pra casão. Passamos com as compras, vamos comer aqui. A gente tá com muita fome. E eu tô com fome. E foi isso, passando vergonha no mercado. O gerente olhando pra gente com a cara feia. Pessoa impaciente atrás. É, um monte de gente olhando. Mas tô tranquilo, normal. Eu passo outra coisa assim que eu nem tô acostumada. Aí ali no Norte Frute, tava dando algodão doce. Aí eu queria pegar, mas a fila tava muito grande. Eu falei, ah, vou deixar pra lá. Hoje passa. Na creche do Guilherme, na sexta-feira, tava dando algodão doce. Pessoal, chegamos. Vou almoçar. Não fiz comida ainda, né? Conforme a gente foi no mercado agora. Aí eu peguei o que tinha aqui, cortei um tomatinho, fritei aquele frango. E a gente tá almoçando. Vou mostrar pra vocês o meu prato. Olha, esse é o meu prato. Esse é o prato do Johnny, ó. O dele tem vagem também. O meu tá só assim. E vou comer. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aí só ficou faltando a forminha mesmo. Eu vou ver como é que eu faço. Porque aqui no bairro eu acho que não tem. Vou ter que comprar em outro lugar. E eu preciso dela pra amanhã. Eu tenho docinhos pra amanhã. Eu tenho comida pra sexta-feira também. E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.